Olá pessoal, aqui quem eu falo com vocês é o professor Anderson Covas e nossa vídeo aula de hoje é sobre divisão celular, mitose. Então o que é mitose? Mitose vem do grego mitos, que significa fio, filamento, e é o processo pelo qual células eucarióticas dividem seus cromossomos entre duas células menores do corpo. Este processo dura em geral de 52 a 80 minutos e divide em quatro fases, e as fases que a mitose possui é prófase, metáfase, anáfase e telófase, em uma das fases do processo de divisão celular ou fase do ciclo celular. Só lembrando pessoal que a mitose é um processo muito importante de divisão celular, por causa que é nele que vai fazer a regeneração dos nossos tecidos quando machucamos. A nossa tão famosa cicatrização é essa uma das funções da mitose, tá ok? Repor tecidos ao organismo. Então antes de nós começarmos a falar sobre a mitose, nós primeiros precisamos compreender e entender a intérfase. Então o que é intérfase? Intérfase é o período que vai desde o fim de uma divisão celular e o início da divisão seguinte. Como os cromossomos está pouco condensado e disperso pelo núcleo, não são visíveis a microscópio óptico. Nesta fase, por microscópia óptica, não visualizamos modificações, tanto no citoplasma quanto no núcleo. As células, porém, estão com intensa atividade, tá? E elas começam a sintetizar os componentes que vai construir as células filhas. E na intérfase, ela é construída por três fases. A G1, A S e A G2. O G vem de GAP, GAP, que significa intervalo em inglês, e S que significa síntese. Então, no intervalo G1, ou também conhecido como pós-mitótico, tá ok? Existem uma intensa atividade de biosintese. Então, o que caracteriza o período G1 é essa grande atividade de biosintese, que é proteínas, enzimas, RNA e dentre outras. E formação de mais organelas celulares, o que implica no crescimento celular. No final dessa fase, a célula que faz a avaliação interna, ao fim de verificar se ela cresceu o suficiente pra quê? Para ela fazer a divisão. Caso a avaliação seja negativa, as células não vão se dividir, passando ao estado G0, que, dependendo da célula, pode ter uma duração variada. Exemplos, neurônios, as fibras musculares, as hemácias, as plaquetas, todas essas avaliação ficam em G0. E se a avaliação for positiva, se passa para a fase seguinte. E a próxima fase é o período S, ou o período da síntese, também conhecido assim. E ele vai ocorrer a autorreplicação, semiconservativa do DNA. Passando, cada cromossomo a possuir dois cromatídeos ligados pelo centrômero. Após isso, a gente começa o intervalo G2, ou também conhecido como pós-mitótico. decorre desde o fim da síntese de DNA até o início da mitose, com a síntese de biomoléculas essenciais à divisão celular. E essa aumenta a síntese de proteína, gastando mais energia. Ocorre também, gente, a duplicação dos centríolos. E quando ocorre essa duplicação de centríolos, implica em quê? Implica na formação de dois pares. Se ele se duplica, então ele vai se formar dois pares. Se a célula for animal, se a célula for animal, ele faz sua duplicação. Por que em células vegetais não há presença de centríolos, que auxilia no quê? Na divisão celular. Uma vez que as células vegetais não apresentam centríolos, eles usam outra forma para fazer a função dos centríolos, no caso da divisão celular. Então, nessa fase, haverá igualmente um período de avaliação interna, conforme o sucesso da replicação semiconservativa do DNA no período S. E conforme o espaço na célula é suficiente ou não para o prosseguimento da mitose, haverá o desenvolvimento do processo para a fase seguinte, que é a fase mitótica. Então, pessoal, um dos pressupostos fundamentais da biologia celular é o de que todas as células se originam a partir de uma célula pré-existente. Então, temos duas exceções, a do ovo ou o zigoto, que são seres vivos com reprodução sexuada. Resulta da união de duas células reprodutoras, ou também conhecidas biologicamente como gametas, cada qual carrega metade da informação genética dos seus pais. Então, a mitose é um processo de divisão celular, já que a partir de uma célula formada origina-se o que? Duas células com a mesma composição genética, mesmo número e tipo de cromossomos, mantendo assim inalterada a composição e teor de DNA característico da espécie, exceto se ocorrer uma mutação, que é um fenômeno que ocorre de vez em quando, ao acaso, é muito complicado ocorrer. E esse processo de divisão celular chamado mitose, que nós estamos trabalhando nessa videoaula, é comum a todos os seres vivos, dos animais e plantas multicelulares, até organismos unicelulares, nos quais muitas vezes, este é o principal ou até mesmo o único processo de reprodução, que a gente chama de reprodução assexuada, que é aquela reprodução que não necessita de quê? Que não necessita de formação de zigoto, ok? Então, agora falar sobre os processos da divisão celular. Então, na mitose a gente tem a fase da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase. Então, vamos falar uma de cada vez. Então, falando das fases da mitose, nós temos a prófase, tá? E no início da mitose, numa célula diploide, os centrossomos, os cromossomos encontram-se o quê? Duplicados. Isso acontece na intérfase. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar, tornando-se visível ao microscópio óptico, o que não acontecia na intérfase. Cada cromossomo é constituído por dois cromatídeos unidos pelo centrômero, chamados de cromossomos de cromatídeos. Depois, os centríolos deslocam-se para os polos opostos da célula. Assim, cada centríolo está em polo da célula, certo? E assim se inicia, entre eles, a formação do fuso acromático, ou também denominado de fuso mitótico. Entretanto, o imotólogo nuclear desorganiza-se e os núcleos desaparecem. Então, não tem mais núcleo à célula e isso é essencial para a divisão de quem? Dos cromossomos. A segunda fase é a metáfase. A metáfase vem do grego meta, que é depois, e fáceis, que é estágio. E a fase mitótica, em que os centrômeros dos cromossomos estão ligados às fibras cinetocóricas, que provém dos centríolos, que se ligam aos microtúbulos do fuso mitótico. É a fase mais estável da mitose. Os cromatídeos tornam-se bem visíveis ao longo e, em seguida, partem-se para o início da anáfase. Certo? E nessa altura da mitose, que os cromossomos condensados aliam-se aonde? No centro da célula. E quando eles estão alinhados no centro da célula, pessoal, é formado o que é chamado de placa metafásica, ou também muito visto como placa equatorial metafásica celular, tá? Antes de terem o que? Seus centrômeros duplicados e da ocorrência do encurtamento das fibras cinetocóricas pelas duas células filhas, fazendo com que cada cromato irmão vai para o polo da célula em formação. E a próxima fase é a anáfase. É onde os centrômeros duplicam-se, separando dois cromatoplastídeos, que passam a formar dois cromossomos independentes. As fibrilas ligadas a esses dois cromossomos encolhem, o que faz com que este se afaste e migra para os polos opostos da célula. Ascensão polar dos cromossomos filhos. Assim é chamado este processo. O que leva que, no final, em ambos os polos haja o mesmo número de cromossomos, com o mesmo conteúdo genético, igual a da célula mãe. O próximo fase é a telófase. Na telófase, os cromossomos... A próxima fase é a telófase. Na telófase, os cromossomos se descondensam. Os cromossomos filhos estão presentes nos dois polos das células e uma nova membrana nuclear organiza-se ao redor cada conjunto cromossômico. Com a descondensação, os cromossomos retornam à atividade, voltando a produzir RNA e os nucleolos reaparecem. Durante a telófase, os cromossomos descondensam-se, tornando-se menos visíveis. O envoltório nuclear reorganiza-se em torno de cada conjunto de cromossomos e reaparecem os nucleolos. O fuso acromático desaparece e se dá, por concluída, a cariocinese. Inicia-se, então, o processo de citocinese, no final da fase da telófase. A citocinese é a divisão do citoplasma, que leva à individualização das células filhas. Nas células animais, sem parede celular, forma-se, na zona equatorial, um anel contráctil, de filamentos proteicos, que se contraem puxando a membrana para dentro, levando de início ao aparecimento de um suco de clivagem, que vai estrangulando o citoplasma até se separar as duas células filhas. Nas células vegetais com parede celular, como a parede celular não permite a divisão por estrangulamento, um conjunto de vesículas derivadas do complexo de Golgi, vão alinhar na região equatorial e fundem-se, formando a membrana plasmática, o que leva à formação da lâmela mediana entre as células filha. Posteriormente, ocorre a formação das paredes celulares de cada nova célula, que cresce da parte central para a periferia. Como a parede das células não vai ser contínua, vai possuir poros plasmodésimos, que permite a ligação entre o citoplasma das duas células. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre mitose. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá ok? Aquele grande beijo no coração e até a nossa próxima aula. Te espero, ansiosos para te ver novamente. Até lá!